E a Daniela Lima, da CNN Brasil, está bastante preocupada. Ela tá muito preocupada e disse que o mercado também tá. É verdade. Isso, 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 isso. ...de pé de pano e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. No vídeo de hoje, vamos ver a fala da Daniela Lima, da CNN Brasil, que mostrou a preocupação do mercado. Vamos ver aí. ...deias de bolsa naufragando com cacofonia, ruído na relação entre Lula e os investidores e isso começou a preocupar o próprio PT. Tá todo mundo preocupado. Sim, pé de pano e tem muito mais. Eu não tô falando de quadros muito fora da órbita, eu tô falando de petistas históricos e umbilicalmente ligados a Lula. Ontem foi o exemplo mais cristalino desse incômodo. Lula de sopetão no meio de um evento que era na verdade pra agradecer o trabalho do time da transição, falou, eu tô ouvindo muita crítica aí do mercado, porque mercadante tá cotado, era boato de que ele seria presidente do BNDES, pois não é mais boato, ele vai ser presidente do BNDES. A Daniela Lima tá mostrando a reação do mercado. Sim, pé de pano, ela tá mostrando a reação do mercado. Isso, 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 isso. E eu quero dizer pro mercado, que isso, que aquilo, Lula desafiou o mercado. Diante disso, os petistas com os quais eu falei hoje não foram poucos, como eu disse, eu madruguei. Eu falei, olha, o Lula tá num tom muito fora, né? Não dá pra falar assim sempre. Concordo, concordo. Isso, 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 isso. A Daniela Lima disse tudo, e sem papas na língua. Sim, desabafou, abriu o coração e disse o que está acontecendo com relação ao mercado. Será que ela e o mercado vai ter que fazer o L? Eu não sei, pé de pano, eu não sei. Mas parece que vai ter muitos capítulos ainda no mercado e na nossa economia. Mas e você que assiste o vídeo, o que você acha disso tudo? Dê sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo!